BABY Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale um homem para amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar Junto com você estrangular meu riso Dê-me seu amor e dele não preciso Oh! Oh! NOSSA RELAÇÃO ACABASSE ASSIM COMO UM CARAMELO QUE CHEGASSE AO FIM NA BOCA VERBELHA DE UMA DAMA LOUCA NOSSA RELAÇÃO ACABAS